Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Ardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a música do Spingtrap, FNAF, Ciclo da Loucura, Gabi Tennyson, que me pediram em um dos meus últimos vídeos, quer dizer, um dos meus últimos vídeos não, já faz um tempinho, só que como já assistem outros vídeos, a playlist tá literalmente muito lotada, então eu só vou botando lá tudo o que vocês pedem, se vocês pediram algum vídeo, que eu sempre falo, todo vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês querem, mas se eu fui lá e respondi, em breve eu trago, não se preocupem que eu vou trazer, não adianta ficar pedindo de novo, de novo, de novo, que aí sim que eu vou enrolar ainda mais pra trazer, por quê? A playlist tá lotada de músicas de muitos canais, realmente, tá tipo mais de 80 músicas, 80 e poucos agora, e lá também tem tipo, acho que umas 20, 30 que vocês pediram, e eu sempre tentando trazer, sabe, músicas que os canais vão lançando, outras que já estão na playlist, e as músicas que vocês trazem sempre simultaneamente, aí eu olho lá na playlist, e eu penso assim, qual que eu estou interessado em trazer para o canal hoje, sabe, porque eu não acho que vale a pena vocês pedirem uma música, e já tem algumas outras e tal, também lá, e eu trazer a que vocês pediram ali, por exemplo, a primeira lá que pediram, a que tá mais tempo na playlist, no caso, se eu não estiver realmente com vontade ali, aberta assim, para conhecer aquela música, nem nada, eu trago a que eu acabo me interessando mais, tanto que, antes dessa música aqui na playlist, tinha, acho que umas 10 ou 15 antes dessa, mas resolvi trazer essa aqui, porque hoje estou mais aberta assim, a ver uma música sobre FNAF, que eu conheço FNAF, mas, às vezes, tipo, ou eu não conheço o tema do vídeo que vocês pediram, então, não tô assim, muito receptivo, não me sinto assim, muito no momento, tipo, vou trazer essa música só porque pediram, eu vou trazer assim, sempre quando eu estiver realmente interessado, quando eu olho lá, hum, acho que hoje estou com vontade de olhar essa música, e não quando vocês, só porque vocês pediram, eu vou trazer, quer dizer, eu vou, mas sempre no momento que eu me sentir melhor, porque eu acho que eu consigo falar melhor, me expressar melhor, as únicas músicas que eu trago aqui pro canal, que, independente se eu quero ou não trazer agora, são os lançamentos mais recentes de muitos canais, que sempre que lançam música nova, não vou dizer todos que eu sou inscrito, obviamente não, mas muitos, eles lançam e eu trago, lançam e trago, lançam e trago, mesmo que eu não esteja muito assim, mas acabo sempre trazendo de muitos, não de todos, mas de muitos, né? Mas, enfim, então, estou curioso sobre essa música, essa aqui já é bem diferente logo ali no início, música do Sping Trap, o que é bem raro, porque muitos canais usam ainda o rap do personagem e tal, ou só colocam o nome do personagem, ou colocam trap, rock, coisas assim ali no título, mas aqui não, aqui está a música do Sping Trap, o que me chama bastante a atenção. E o título ali, Ciclo da Loucura, me deixa bem curioso pra ver, tipo, é um título que, eu imagino assim, justamente, o que significa, né? Esse Ciclo da Loucura que envolve ali a família Afton, né? Em FNAF, mas também me deixa bem curioso pra ver como ele vai utilizar esse título, porque pra quem conhece ali a história de FNAF, um, dois, três, quatro, cinco, seis, quer dizer, o Cinco é o Cicero Location, depois o seis seria o Bitseria Simulator, depois tem o Happy Wanted, tem o... ai, tem o outro lá, o FNAF World, tem o Sacred Breach, tem... tem mais FNAF, não tem? Tem, mas enfim, é realmente uma... grande loucura. Mas enfim, então eu estou bem curioso realmente, só que antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal, a gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em três, dois, um, e... já! Ok, legenda... Ok, já está ativada. Oh! Esse foi o começo do entretenimento, o Fasbear? Ah tá, é por causa do nome, né? É que eu li na legenda que estava entretenimento, Fasbear, não achei que estava se referindo as mortes como entretenimento. Mas não, Fasbear, entretenimento era o nome lá do coisa. Fasbear, não achei que era o nome lá do chão, eu não sei o nome lá do chão, mas não sei o nome lá do que deveria. Todas as almas guardadas em cada fantasia, ninguém sabia ou duvidava do que acontecia, um homem à beira da loucura um dia, faria uma chacina, pois sabia que seria um... Nossa, é uma coisa que eu tô gostando dessa música, principalmente essa parte é o beat Uma coisa bem presente na música, eu diria A forma como ele canta também marca bastante Ok, tá repetindo bastante o ciclo da loucura Você sabe bem que esse lugar tem mais mortes do que alguém E essa loucura vai muito mais além Vê se bem antes de entrar vais aterrorizar Animatronigues querendo brincar São eles Fred, Bonnie, TK, Fox Se seja forte vai vencer nas mortes Muitas mortes, isso eu nunca defendi de sorte Quem te caça é a morte Essa loucura que você ouviu até aqui Não é metade comparada a quem tem por aí Moldida de 87, jogo morta de VR e o que mais? Batante morte na pizza do Freddy A pizza é real bem every day To start the show With the animatronics fighting there Happening a way that go But the souls of children Killed by their man In purple They will never sleep Be peacefully Until they curse the red Todas as almas guardadas Em cada fantasia Ninguém sabia ou duvidava Do que acontecia Eu também pensava com um bicho assim de fundo Eu faria uma chacina pois sabia Que seria um Que seria um Que seria um Que seria um O homem que mata e dá risada Com a cara de segurada E eu falo Ate sem nada É o Williamson O homem que já matou Sem ter na diversão As vozes Mas há um tempo atrás É o Williamson O assassino concede De sangue Que nunca bate na bosta Entrae e mata na hora É o Speak Trance Que já sofreu Um atentado Esvagado Enquenado Mas sempre volta É o Speak Trance Nossa Essa parte de fã Sobre o Speak Trance Realmente me impressionava bastante Tipo, não esperava um momento Assim na música Mas eu gostei bastante Algo bem diferente Se cu da loucura Se cu da loucura Se cu da loucura Agora eu Tirei ter mudado o refrão Assim foi muito bom Tirei ter mudado o refrão Assim foi muito bom Tirei ter mudado o refrão Nossa, eu gostei muito Essa música Eu diria que ela me surpreendeu De muitas formas Porque eu não esperava Uma música Assim É uma música Que eu diria que Ela dá assim Em certo momento Aquela Quebra da quarta parede Mas também fala sobre De uma forma direta Ali O jogo Em si Nessa coisa Que eu disse Sobre a quebra Da quarta parede Porque Ele falou ali Sobre De eu ter jogado o VR E qual foi o outro Ele falou assim Alguma coisa A gente fala sobre o VR Não vou lembrar agora Não, pera Talvez não tenha sido Uma quebra na quarta parede Porque Deixa eu ver se não tem a letra Porque dependendo Do que ele falou antes Pode ter sido Mas pode também Não ter sido Porque Já vou explicar Deixa eu só ver aqui Se não tem a letra Ah, ainda bem que ele botou aqui Na Nos comentários, né Porque às vezes Eu gosto de dar uma olhadinha Na letra Pra comentar Não É Não é então Uma quebra na quarta parede É porque eu vi que ele botou ali Mortida de 87 A O jogo mortal de VR Por que eu achava que seria uma quebra na quarta parede? Porque O Help Wanted É um jogo de VR De realidade virtual Ali Que as pessoas jogam Que eu acho até muito legal Ver os game plays ali De Help Wanted Então por isso eu até achei que fosse uma quebra de quarta parede Mas Não Não foi Porque Dentro ali da lore de Sinaf Da história de Sinaf no caso, né Porque não sabe que a lore seria tipo a história ali por trás Tem essa questão do VR Justamente a Fazbear Enter Enter Não vai ser a palavra Minha pronúncia em inglês é Podre Nossa, é horrível Mas enfim Dentro lá da Da Fazbear Do entretenimento lá Da Fazbear Falar em português mesmo Eu sei que o nome é em inglês Mas Azar Não consigo pronunciar de jeito nenhum entretenimento em inglês Então vai ser assim mesmo Mas dentro lá Do entretenimento lá Fazbear Eles Estavam produzindo lá Um jogo de VR mesmo Como pode dizer Inspirado ali nas lendas ali de Sinaf Que não eram lendas, né Mas justamente inspirado em tudo que aconteceu ali Com Million Defton Inspirado ali na Toda a questão ali da história Até o Deixa eu só pensar Até onde seria o FNAF 6 Que foi o Pizzaria Simulator Né Que daí Isso dentro ainda do jogo, né Tipo, depois dos acontecimentos de FNAF 6 Lá A dona lá Da Fazbear e tal Eles estavam produzindo um jogo de VR Realmente inspirado naquelas lendas Só que Dentro daquele jogo Ah Não, calma Ah, não Lembrei agora o ponto O William Defton Depois de muita merda Tinha sobrevivido ainda Ele tava Não estava no hospital Num asilo Alguma coisinha Mas ele pede para um padre Ele que tava só Só o setinho de carne dele Ele pede para um padre O levar até o Um lugar lá Onde tinha computadores e tal E o padre leva Tipo, um último pedido E aí ele explode E o sangue Células dele E tudo Meio que entra lá no negócio Lá dos computadores Do VR E ele causa um vírus No VR Que basicamente Todo mundo que jogava Ahm Acabava meio que enlouquecendo Todo mundo não Foram poucas pessoas Que chegaram a testar Mas Um cara lá Testou E acabou morrendo Com tudo que ele viu lá Ele enlouqueceu Depois veio a A Vanessa Que é aquela guarda Que é a Vany Em Finesse Security Breach E ela usou E ela meio que acabou Sendo corrompida Pelo William Defton Vendo as coisas No jogo E meio que corrompeu Ela de alguma forma Aí ela enlouqueceu Daí teve a A Tape Girl Que ela Que seria a menina da fita Que ela Chamou ela assim Justamente porque Ela foi lá E mexeu no jogo Porque o primeiro cara Que morreu ali Usando VR Era o amigo dela E ela pegou então E meio que separou Como ela não conseguia Tipo tirar ali Aquele vírus Ela separa em várias fitas E coloca ali dentro Do jogo Escondidas Tanto que se no Se em FNAF Help Wanted Achar as fitas Cada uma Vai acontecendo Coisas diferentes Desbloqueando Outras coisas E tal Ou seja O que eu quero dizer É que não foi uma quebra De quarta parede Que eu achava que era Tô só contextualizando ali O porquê que ele se refere ali A Como é que é? Jogo mortal de VR Diversamente porque É uma coisa que acontece Dentro da história de FNAF Agora um detalhe Não lembro se a Se a Vanessa Ela veio antes Ou depois Da menina da fita Mas acho que foi Antes mesmo Só se Eu estiver enganado Ela tenha vindo Depois E ter descoberto A Todas as fitas Mas eu acho que ela Veio antes sim Mas enfim Só tô contextualizando Assim O porquê eu achei Que teria sido Uma quebra de quarta parede Que no caso Não foi Mas mesmo Que não tenha sido Eu achei muito legal Citar sobre isso Porque Muitos canais Fizeram música Sobre FNAF Na verdade Até tá Sendo bem comum Utilizar Principalmente William Nafton O Springtrap Ali como tema Tá sendo uma coisa Mais recente Outros já usaram Animatronics mesmo Mas é o primeiro Que fala ali Sobre O jogo de VR Exemplo Até lá O Iron Master Papais da Batata Fizeram bastante Músicas sobre o FNAF Fizeram ali Sobre o 1, 2, 3, 4 O Sister Location Pizzaria Simulator E depois só Sacre Breach Aí ficou tipo De fora o Help Wanted O Nos outros Aqui tem Claro Sei que o Help Wanted Seria meio que Uma mistura de todos E seria meio sem sentido Sabe Mas sei lá Nem citaram Nem nada É uma coisa que eu senti falta Eu acho Estranho divertido O Help Wanted Na verdade Até mais divertido Do que os outros FNAFs E se a sensação Que causa Mesmo Assim Mesmo que eu nunca tenha jogado Eu olhei tantos gameplays No Youtube Sobre Eu acho realmente Muito divertido Então ter citado isso Nessa música Que foi muito bom Não sei muito Da forma como começou Ali com o inglês Que teve até Em outro momento Da música também Um detalhe Deixa eu até vir aqui No início Que ele coloca ali Que seria o início Do Da Fastbear Entretenimento Lá Só que ali na legenda Saiu tipo O início Do entretenimento Na Fastbear E eu achei Que seria Esse entretenimento Antes que eu repara Que era o nome Lá do lugar Só que a legenda Traduziu Eu achei Que era Como pode dizer O entretenimento Que se referia Seria as mortes Sabe Seria tipo O início das mortes Mas como eu imaginava Onde caiu Ele caiu muito bem Depois ele falou Até bastante Se parar Pra perceber De uma forma Assim Geral De final Por mais que ali No título Ter ele Música Do Springtrap Só confirmar Aqui É Música Do Springtrap Ele não fala Assim De uma forma Realmente Direta Ao personagem Não em toda Música Tem um momento Que ele fala Bastante Sobre Springtrap Mas se ele parar Mesmo ali no início Em boa parte Ele falava De uma forma Mais Direta Direta não Uma forma Mais Assim No de geral Sabe Sobre o FNAF Em si Não sobre um personagem Específico Um detalhe Que eu 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 acho que Até me incomodou Um pouco Foi ali no primeiro Refrão Que justamente É o ciclo da loucura O título da música Que ele usou Como refrão Mas é que só repete Muitas vezes Tipo Muitas vezes mesmo Sabe Teve ali Repetiu Uma Duas Acho que na quarta Ali no ano Que ele alongou Um pouquinho Esse ciclo da loucura Quando ele falou Loucura Assim que deu uma Alongadinha Eu pensei Não vai acabar agora Mas não Repetiu Repetiu E repetiu Sabe Então foi só um detalhezinho Que me incomodou Foi justamente Essa Grande repetição Grande mesmo Sabe Uma repetição Que repetia 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 Porque Se tivesse acabado Antes Como pode dizer É que assim O O título da música É uma coisa Que a gente lê Logo quando a gente Começa Ali o vídeo A gente lê Como aqui no caso O ciclo da loucura Então é uma coisa Que fica assim Na nossa cabeça Antes de começar A música Não digo assim Na nossa cabeça De ficar lembrando Mas é uma coisa Mais inconsciente Aí a gente vê Isso na música A gente acha isso legal E tal A gente já viu antes Vê de novo ali na música No refrão E aí repete uma vez Repete 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 É só uma frase Ciclo da loucura Que repete Muitas vezes Se ele acho que foi Na quarta vez Desculpa Que aí deu uma alongadinha Assim maior Nesse loucura Se tivesse acabado ali Teria sido perfeito Mas como ele repete Literalmente só uma frase Que fica repetindo Acaba dando aquela sensação De repetição cansativa Sabe Isso não é Repete 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 Tanto que no final Da música Eu achei que Ia começar a repetir De novo Aí sim seria uma coisa Que teria me incomodado Até direito Bastante Aqui não me incomodou Tanto Mas se no final Não tivesse mudado O refrão Teria sido uma coisa Que me incomodaria mais Justamente porque Como repete Muitas vezes Acaba sendo um refrão Repetitivo Cansativo Mas por ter mudado No final Acabou sendo uma coisa Realmente muito boa Pra sair assim Dessa repetição Assim Que começa a cansar 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 Justamente porque A gente já está vendo Bastante daquilo Ciclo da loucura A gente já vê isso No título da música Antes de começar A assistir o vídeo E escutar a música A gente vê isso No primeiro refrão Muitas vezes E quando começou De novo No final Pensei Hum Agora vai começar De novo Muitas e muitas E muitas Ciclo da loucura Mas não Justamente ter mudado Pra ciclo da tortura Que eu achei Extremamente interessante E que encaixa Muito bem Com a proposta Do personagem Foi algo realmente Muito bom Não só por se encaixar Com o personagem Mas por quebrar Essa questão De repetição Cansativa Sabe Enfim Teve até Um momento Ali Deixa eu Só procurar Aqui Hum Ah Aqui ó Que eu achei Isso muito legal Até a forma Como ele cantou Ali É tipo Homem que mata E dá risada Com a cara De segurado E o corpo Quase sem nada É o William Nafton Daí tal É o William Nafton Daí depois Ele já muda É o Springtrap Depois é o Springtrap E tal Tipo citando Coisas do personagem E é o William Nafton Depois do Springtrap E tal Que eu acho Extremamente Também Interessante Trazer essa Mudança Que o personagem Vai sofrendo De William Nafton Para Springtrap De Springtrap Para Scraptrap De Scraptrap Para Burntrap E provavelmente No futuro Outras edições dele Também Porque eu acho Que ele não vai Acabar assim Mas enfim O que eu quero dizer Que foi muito legal Exatamente Aquele momento Na música E se para a música Acrescentou muito mesmo E também Foi algo Extremamente Inesperado Eu diria A música Em si Teve muito Muito inesperado Mas aqui Mesmo Que a música Me ganhou De verdade Quando ele começa Tipo Não sei o que Não sei o que É o William Nafton Não sei o que Não sei o que Ali William Nafton Depois é o Springtrap É o Springtrap Isso foi realmente Algo muito legal E que eu realmente Gostei muito também Mas enfim Então o vídeo Foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau